O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Adquira já sua revista. Lições Bíblicas Adultos. Um produto com a qualidade CPAD. A editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Organizar a igreja em Creta. Chegamos à lição 13. Hoje nós vamos estudar sobre a carta de Paulo a Tito. Uma das cartas pastorais. Mas antes de iniciar o comentário, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter, pela graça dele, podido cooperar com a nossa igreja aqui no Brasil. Quero agradecer a CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, na pessoa do seu diretor, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza. Agradeço também, naturalmente, ao presidente da nossa Convenção Geral, a CGADB, o pastor José Weldon Costa Jr. Agradeço ao gerente de publicações, pastor Alexandre Claudino Coelho, ao nosso consultor doutrinário e teológico, pastor Helena E. Cabral, e toda a equipe da Casa Publicadora. E a você que tem nos acompanhado durante todo esse trimestre, professor, aluno, superintendente. E que Deus o abençoe continuamente. Eu espero que você tenha sido enriquecido, edificado com a palavra de Deus que nós temos estudado juntos durante esse trimestre. E como disse hoje, então, nós estamos concluindo a nossa lição da nossa revista com a lição 13 para estudar sobre a carta de Paulo a Tito. E o título é Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. O texto principal, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 1, versículo 4. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Creio que não é demais nós relembrarmos o cenário histórico e geográfico dessa carta. Paulo está empreendendo a sua quarta viagem e lá pelo ano 65, bem provavelmente, ele escreve essa carta depois de ter deixado já há algum tempo Tito na ilha de Creta. Paulo, depois de ser solto do seu primeiro encarceramento em Roma, ele empreende uma outra viagem missionária. Talvez tenha ido à Espanha, as Escrituras Sagradas não revelam. mas sabemos que ele visitou várias cidades da Macedônia, onde hoje é a Europa, da Arcaia, onde hoje é a Grécia e também a Europa, inclusive Creta. Creta é uma ilha griga, no mar Mediterrâneo e mais especialmente no mar da Grécia. Paulo visitou também a Ásia Menor, como nós sabemos, onde Timóteo ficou na cidade de Éfeso. Dentro da ordem cronológica, devemos relembrar que a primeira carta, muito provavelmente, foi a primeira a Timóteo, a segunda a Tito e a terceira, segunda a Timóteo, porque ele escreve a segunda a Timóteo já, quando preso novamente na cidade de Roma. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre a carta a Tito. A carta a Tito é bem similar à carta de Paulo à primeira a Timóteo. Ambas foram escritas para tratar da organização da igreja local e da refutação dos falsos mestres. Inclusive, Paulo diz a Tito aqui, no capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aí Paulo vai tratar aqui também das qualificações dos presbíteros, assim como ele já tinha feito a Timóteo na primeira carta. Depois ele vai instar com Timóteo para que ele admoestasse aos ensinadores, aos líderes que havia naquela igreja, que se levantavam como contradizentes para que não pregassem outra doutrina e vai denunciá-los dizendo a muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aqui é claramente uma referência aos judeus que insistiam em permanecer guardando e exigindo que os cristãos guardassem os mandamentos, os rudimentos, os preceitos da lei mosaica, dentre eles a circuncisão. E aí Paulo diz, com muita ênfase, que era preciso tapar a boca, ou seja, era uma ação muito incisiva que Tito teria que ter, que eles transtornavam casas inteiras. E aqui também, muito provavelmente, valendo-se da ingenuidade de muitas mulheres que se deixavam enganar, davam aso, davam tempo, davam ouvidos a essas heresias e terminavam sendo levadas pelos falsos ensinos. Paulo, então, faz uma referência aqui em relação às características dos cretenses, né? São sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, o que um profeta deles mesmos teria dito isso. E Paulo vai falar, então, da necessidade de repreendê-los severamente para que eles fossem são na fé. No capítulo 2, ele volta a falar da necessidade de expor a sã doutrina e vai tratando a semelhança do que Paulo fez a Timóteo, na primeira carta, a respeito de exortar. Ele fala dos velhos, das mulheres idosas, e fala também aqui dos jovens, mais à frente, né? E que ele ensinasse a todos com a boa doutrina, sendo um exemplo, exemplo de boas obras e na doutrina mostrando incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhasse, não tendo mal nenhum que dizer a respeito dele. Também vai tratar aqui a respeito da relação de patrão com o empregado, exorta os servos a que se sujeitem ao seu senhor e em tudo agrada e não contradizendo, ou seja, o empregado para o patrão. Não defraudando antes, mostrando toda boa lealdade para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Aqui é o aspecto prático da vida cristã como uma forma de reafirmar o valor e o poder da doutrina. Aquilo que nós fazemos na vida prática reafirma, consolida o ensino das escrituras. Então, o ensino verbal das escrituras sem a prática, uma prática confirmadora da eficácia vai gerar aí escândalo, vai gerar murmuração. Então, Tito é em estado a ensinar a igreja a viver o evangelho na vida prática. Na sequência, Paulo fala aqui do alcance da graça de Deus, do propósito da graça de Deus, que é a salvação de todos os homens, para gerar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E aí ele conclui sobre a questão dos hereges, que não se deveria perder tempo com os hereges, deveria eles serem admoestados uma vez ou outra e depois seriam evitados. E ele encerra a carta procurando transmitir as saudações e também convocando Tito para encontrá-lo na cidade de Nicópolis. Aqui a gente verifica, primeiro, que Paulo estava em franca movimentação e, segundo, que ele tinha um pensamento de passar o inverno na cidade de Nicópolis. Nicópolis fica na costa oeste da Grécia. É uma cidade portuária. e ele diz aqui Deliberei invernar ali. Então ele esperava passar o inverno ali e esperava que Tito fosse ter com ele naquela cidade. Sabemos que Paulo, na verdade, foi preso, talvez na própria cidade de Nicópolis e levado a Roma, de onde então ele escreve a segunda carta a Timóteo, como nós estudamos nas aulas anteriores. Esta, portanto, é a síntese da carta de Paulo a Tito. O primeiro ponto nós vamos tratar de Tito, Creta e os cretenses. Diferentemente de Timóteo, que era judeu, Tito era grego. Tito era grego. Diferentemente de Timóteo, que foi circuncidado, Tito não foi circuncidado. entende-se que essa atitude de Paulo é para demonstrar a amplitude, a abertura, o alcance do seu ministério, que naturalmente não era só para os judeus, mas também para os gentios. E Tito seria um símbolo disso, como seu auxiliar direto, próximo, ele seria um símbolo disso, inclusive. Então esse é o primeiro ponto em relação a Tito. Tito também era solteiro, Tito era jovem também, talvez tivesse um pouco mais de idade que Timóteo. Então, se Timóteo no período das pastorais tinha entre 30 e 35 anos, a idade de Tito vai variar para um pouquinho a mais do que isso aí, mas ele também era jovem e também solteiro. A ilha de Creta, localizada a sudeste da Grécia, Creta é a maior, é a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é o maior mar interior do mundo. O mar Mediterrâneo ele banha três continentes, a África, no norte da África, inclusive o Egito, banha a Ásia, passando não só por Israel, mas o Líbano e a própria Turquia e a própria Grécia. Aliás, a própria Turquia que aí encerra a Ásia, a Turquia tem uma parte na Ásia, mais de 90% da Turquia está no território asiático e tem uma parte do território turco que está na Europa. E aí já a Grécia também que é banhada pelo Mediterrâneo, já no continente europeu, aí a Itália e vai até a Espanha. Então, isso é o Mar Mediterrâneo. E a ilha de Creta fica no solo, é território grego, fica no Mar da Grécia. É a quarta maior ilha do Mar Mediterrâneo, tem uma área de aproximadamente 8.200 quilômetros quadrados. Ela possui uma forma alongada, são 256 quilômetros de leste a oeste. e aí ela tem de 10 a 56 de norte a sul. Então, a largura dela tem uma variação de 10 para a 56 quilômetros. O comprimento 256, mas a largura vai ter uma variação aí entre 10 e 56 quilômetros de norte a sul. no primeiro século a Creta tinha mais de 100 cidades. Por isso que Paulo diz aqui que ele devesse, Tito deveria estabelecer presbíteros de cidade em cidade, que eram muitas as cidades na grande ilha de Creta. Paulo esteve em Creta durante a sua conturbada viagem a Roma, num período ali, numa viagem de muita turbulência, de naufrágios e o navio que levava Paulo atracou ali em bons portos e ali eles ficaram por algum tempo conforme Tainhados 27 versículos 8 e 9. Atualmente Creta tem mais de 600 mil habitantes. Creta hoje é um ponto turístico um dos principais pontos turísticos da Grécia é a ilha de Creta tem mais de 600 mil habitantes. os cretenses sempre tiveram uma péssima fama. A ilha de Creta era uma ilha marcada por muita ebulição muita confusão cultural e religiosa violência banditismo moralidade os cretenses como nós já falamos eles eram mentirosos preguiçosos e eram também glutões Paulo denuncia isso na carta como nós já falamos um povo de péssima fama a ilha de Creta era um caldão de culturas diferentes de religiões diferentes cercada de violência de banditismo de moralidade os cretenses como nós já afirmamos eram preguiçosos eram mentirosos eram glutões o filósofo que Paulo faz acerca do qual Paulo faz uma referência indireta o filósofo Epimenides um filósofo cretense do século VI antes de Cristo como está em Tito capítulo 1 versículo 2 uma referência a ele o teólogo suíço Hans Burke diz que a expressão sincretismo é inspirada nessa ebulição cultural de Creta essa mistura que havia lá formou através dessa mistura a palavra sincretismo o prefixo sim que tem o sentido de em companhia de ou junto com é o mesmo prefixo da palavra sinergia sincronia sinfonia assim o sincretismo era o fenômeno que se dava quando os cretenses se uniam segundo alguns historiadores os cretenses só se uniam quando havia um ataque à ilha quando eles eram atacados então eles se uniam para defender a ilha fora disso eles eram divididos então essa união dos cretenses que pode ser inclusive essa união voltada para a defesa de um inimigo comum inspirou esse termo sincretismo tem um outro sentido figurado do sincretismo que seria a própria presença em uma mesma ilha de muitos cultos de muitas religiões creta também é o cenário famoso da mitologia grega muitos já ouviram falar do monstro minotauro o monstro minotauro a origem dele seria a ilha de creta porque a ilha de creta é o berço da civilização minoana ou minoica uma civilização muito antiga e dentro dessa civilização surgiu a figura do mito grego o monstro do minotauro então a origem seria exatamente a ilha de creta há também um entendimento e o próprio Hans Burke diz isso que da palavra cretense teria vindo o verbo cretizo que no grego significa mentir em função disso surgiu uma versão de que a palavra cretino também viria de cretense mas isso aí não tem fundamento teórico não tem fundamento acadêmico porque há outros estudiosos que dizem que a palavra cretino é já uma forma avançada da palavra cristão usada de uma forma pejorativa no século 19 teria surgido essa expressão então não seria cretino não seria um habitante de creta mas seria um designativo de cristão mas repito existe uma versão minoritária de que cretino seria então um habitante de creta e com o significado de estúpido de estúpido de imbecil mas isso aí como eu disse não tem um fundamento mas a palavra sincretismo sim ela é originada aí nessa mistura nessa ebulição cultural que havia na ilha de creta o outro subtópico vai falar aqui da correção aos falsos doutores assim como em éfeso lá em creta havia falsos mestres que estavam perturbando a vida da igreja Paulo chama de desordenados de faladores de vãos e de enganadores e aponta como já destaquei especialmente os da circuncisão que eram judeus que insistiam que para se salvar os gentios precisariam cumprir as leis as regras e os ritos judaicos não é demais dizer que até hoje a gente tem entre os cristãos aqueles que querem trazer práticas judaicas para a fé cristã igrejas judaizantes práticas judaizantes cerimônias judaizantes costumes usos judaizantes mas está muito claro aqui que uma das missões de Tito era combater exatamente isso o evangelho puro é o evangelho que abrange todas as pessoas de qualquer cultura de qualquer raça qualquer tribo de qualquer nação sem apego a práticas rituais para a salvação então isso aí Paulo foi muito cuidadoso nesse ponto inclusive aqui nesse comissionamento que ele faz para Tito o terceiro subtópico do tópico 2 fala da má influência na igreja nesse ponto a gente aborda o perigo de culturas locais influenciarem o comportamento cristão nós temos que ter um comportamento cristão puro limpo baseado nas escrituras sagradas não podemos deixar que as culturas locais venham influenciar a nossa vida é claro que era um grande desafio para Tito numa ilha tão sincretista tão misturada de pessoas de costumes tão maus tão degradantes então a igreja tinha um desafio muito grande e Tito como seu líder mais ainda da mesma forma somos nós nós vivemos num país continental de culturas diferentes de costumes regionais diferentes mas a igreja tem que ser pautada no mesmo evangelho na mesma doutrina independente de época de lugar ou de cultura exortações gerais ensino para toda a família o tom de praticidade do ensino de Paulo a Tito é semelhante é o que ele transmitiu a Timóteo como nós já destacamos Tito também deveria ensinar a correta doutrina para toda a igreja dos mais velhos aos mais jovens aqui a gente destaca mais uma vez a importância da doutrina a importância do culto nós chamamos de culto de doutrina ou de culto de ensino que tem que ter um ensino prático o culto de ensino é para ensino na verdade não é para a pregação evangelística a pregação evangelística eventualmente pode até acontecer se houver pessoas para ouvir o evangelho mas a pregação evangelística é no culto público no culto de ensino também não é uma pregação avivalística pode haver o avivamento naturalmente a palavra de Deus traz o avivamento mas o culto de ensino é para o ensino metódico das escrituras o ensino prático o ensino transformador então nós precisamos do culto de ensino assim como a escola dominical também é para esse ensino sistemático metódico pode exercer também o papel evangelístico pode podemos ter até classes que recebam pessoas que não sejam ainda crentes e serem evangelizadas temos o discipulado mas essencialmente nós temos que ensinar a doutrina bíblica até porque o poder libertador e transformador está na doutrina e temos que fazer a exposição dela na sua interesse outro ponto que Paulo trata aqui é a questão do papel da mulher e ele novamente vai dar uma ênfase ao papel da mulher como esposa e mãe porque a ausência da mulher como esposa e mãe traz prejuízos incalculáveis para a família com reflexos na igreja e em toda a sociedade então Paulo vai falar aqui das mulheres que as mulheres deveriam amar seus maridos amar seus filhos serem prudentes moderadas castas boas donas de casa sujeitas a seu marido a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada a boa conduta da mulher é fundamental para que a palavra de Deus produza edificação e não seja motivo de blasfêmia motivo de escândalo então o comportamento da mulher ele é fundamental e finalmente salvação para todos Paulo também aborda na carta Tito uma das doutrinas centrais da fé cristã que é a soteriologia que é a doutrina da salvação a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação para todos os homens todos aqui fica muito claro que o plano de Deus é salvar a todos naturalmente que serão salvos aqueles que crerem no evangelho o receberem e viverem em santificação então vão alcançar a salvação em Cristo Jesus né por sua graça Deus não apenas nos salva no presente mas nos ensina ao longo da vida a renunciar todo o pecado e viver viver bem conosco mesmo com o nosso próximo e com Deus é o que está aqui no versículo 14 do capítulo 2 de Tito que diz assim versículo 12 ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas vivamos neste presente século sóbria justa e piamente ou seja viver bem consigo mesmo viver bem com o próximo e viver bem com Deus este é o propósito de Deus para conosco para que nós possamos alcançar aí a esperança a promessa da vida eterna conclusão da nossa aula com alegria e gratidão estamos concluindo mais um trimestre de nossa escola dominical tivemos uma oportunidade ímpar de aprender juntos valiosas lições espirituais extraídas das cartas pastorais Deus está nos instruindo a cada dia para que vivamos de acordo com a sua vontade para a glória de seu nome que inspirados no exemplo de Timóteo e Tito possamos nos oferecer mais para servir a Deus que Deus te abençoe que você tenha sido muito edificado durante esse trimestre rogo as vossas orações continuamente em nome de Jesus atenção região centro-oeste vem aí a 34ª conferência de escola dominical em Brasília o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade de 11 a 14 de outubro na Assembleia de Deus de Brasília em Taguatinga inscrições em breve pelo site coed.com.br e para mais informações ligue para 21-2406-7352 ou pelo nosso WhatsApp 21-964-522990 monte sua caravana e participe 34ª conferência de escola dominical uma realização CPAD a editora da escola dominical E aí cia Genesis Juno 5 18 20 20 21 20 20 21 21 21 O que é isso?